Não tem nada aqui por perto. Se você acha que vai sair dessa casa, está tragicamente errada, entendeu? Quem é Elijah? Seu pior pesadelo. Abaixa essa arma, filhão, ou seus miodos vão sujar a parede. Mas tem uma coisinha a meu respeito que você não sabe. É? E o que é? É meu dia de sorte. Caraca, você viu minha mira? Eu sou bat. Eu sou bat. Push to the front, to the front. We be on the hunt. Talk it, I just want. What you want? This ain't what you want. I'm just drunk, I'm just drunk. Stick on your... Stick on your... Stick on your... Stick on your... You saw them little lab clothes. Only fit in fake booties. Stick on your... I will never trip on that nigga if I had him. That's my trash. Foi o que pense. Meu lar, minha família, minhas regras. E se alguém quebrar essas regras, eu mato. Eu não sou o príncipe do quartel, amigo. Eu sou o rei. Mostre algum respeito. O seu amigo vai morrer no fim de semana. Significa que eu quebrei uma das suas regras. Eu sou o imortal. Quem tem poder agora? Amigo. Amigo. Eu me sinto foda. Gostei da saia. Ah! E como você voltou? Eu tive que projetar minha consciência rumo a uma versão suspensa em estado quântico de mim mesmo que existe paralelamente em toda a instância possível através do tempo. Tô entendendo. Se fosse inteligente, entenderia. Ele sacou que quando a gente cortar as barras, é ele que o vai encolher. Piada pesada. Aqui na prisão só tem assassino. O que que tu tens? Suas mãos. Muito prazer. 1 a 0. Vem cá me pegar. Eu nunca tinha jogado merda na privada dessa forma. Gostei disso. 2 a 0. Uma vez. Vai bravo. Eu não estou preso aqui. Vocês estão presos comigo. Coé rapaziada, eu tô aqui no meio do vídeo só pra falar um pouco da Eucine. Tá querendo assistir seu filme e série e tá sem aquela grana no bolso? Eu tenho a solução pra você. A Eucine é uma plataforma de streaming com diversos filmes no catálogo. Tanto os filmes da Netflix, como da Prime Video e até mesmo do Disney+. Diversos filmes lançamentos, sempre atualizando, dublado e legendado, direto do seu celular, TV Box e no seu PC. Um grande diferencial da Eucine é a aba de animes. Com diversos animes da atualidade, você pode assistir como Naruto, Dragon Ball Z, Jujutsu e diversos outros animes. Além de poder assistir os jogos da Premier League. Ou seja, o aplicativo é muito bom. Baixe o aplicativo no primeiro link na descrição e se divirta, beleza? Tamo junto, fica um vídeo e é nóis. Tchau, 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 tchau. Vem cá. Pois graças a minha navalha e a algumas reclamações dos vizinhos. Você conta o quanto eu. Esse lugar está sob nova direção agora. Por ordem dos Big Blinders. Você não está muito bem, Queen. Talvez a gente possa... Não seja um herói. Você devia ter me mandado. Deixem as drogas. Deixem as armas. E vão embora. O granboate está sozinho. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso da ajuda de vocês. Eu estou em pleno juízo mental. E qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer verme de... Porque eu matei. Eu matei porque eu cosco. Eu mato vagabundo. E eu gosto. Estou sentado aqui. Meu Deus, está coçando. Está coçando para matar vagabundo. E eu estou em pleno juízo mental. Não há nada, não há nada, não há nada. Eu sou um POR GRANDE GORDO PANDA ESCADUSH Eu disse para o chão! Eu vou te dar uma ajudinha. Que tal um buraco no peito? Claro, você está certo. Efetivo, porém satisfatório. Vamos fazer o seguinte. O tronco cerebral. Entendi, entendi. Meu favorito. Clássico, mas com muito sangue para mostrar que fala sério. Você é lunático. Não, não, louco, não. Impaciente. Vamos, atira logo. Não me faça prazer eu mesmo. Me manda logo pra casa. Atira em mim! Atira! Ou você atire em mim as partes e fazer perder tempo. Eu preciso de você acordada para esse procedimento. O meu primo vai achar você. O seu primo? Sério? Sabe de uma coisa? Eu lutei com o seu primo uma vez. É, no futuro. E ele é rápido. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Amém